Por ela Nós somos dois apaixonados Não temos cenas de ciúmes Somos eternos namorados Ela sai no meu carro por onde ela quer Eu fico no trabalho ganhando filé Eu não tenho motivo pra me preocupar Se está longe ela liga pro meu celular Entre nós não tem briga nem contradição Ela é a rainha do meu coração Ela é sincera Sincera, sincera, sincera Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Ela é sincera Sincera, sincera, sincera Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Por ela eu ponho a mão no fogo E pra fofoca eu não ligo Quem quiser ter um amigo Não fale mal dessa mulher Eu sei que ela me ama muito Nós somos dois apaixonados Não temos cenas de ciúmes Somos eternos namorados Ela sai no meu carro por onde ela quer Eu fico no trabalho ganhando filé Eu não tenho motivo pra me preocupar Se está longe ela liga pro meu celular Se está longe ela liga pro meu celular Entre nós não tem briga nem contradição Ela é a rainha do meu coração Ela é sincera Sincera, 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 sincera Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Ela é sincera Sincera, 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 sincera Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Ela é sincera Ponho a mão no fogo por ela Estrela é sincera, ponha a mão no fogo virar